Oi Pastor Caio Fábio, tudo bem? Eu tenho 32 anos, eu te assisto há dois anos já e eu te encontrei num momento muito complicado da minha vida. Eu tava planejando realmente me matar, me suicidar, tava tentando criar coragem pra isso. Tava me sentindo muito culpada por uma destruição familiar. Eu tava me sentindo a causa da destruição familiar, porque, enfim, porque eu, meu marido, depois que ele se casou comigo, meu marido é filho de pastor, né? E depois que ele se casou comigo, a minha sogra não gostou muito e aí meu pastor começou a ficar contra mim, as minhas cunhadas começaram a ficar contra mim, porque meu marido agora cuidava de mim, porque eu era esposa dele, lógico, obviamente, é natural, né? É natural, processo natural da vida. Mas aí meus cunhadas começaram a falar que o dinheiro que eu ganhava não era merecido, começaram a ter inveja de que eu viajava muito a trabalho. E eu sempre fui muito próspera, né, financeiramente. E as minhas cunhadas com inveja, a minha sogra com ciúmes e fazendo barraco pra tudo. Chamaram meu marido de irmão morto, de filho morto. Meu marido falou, olha, eu não vou, não vou entrar numa família, não vou levar, não vou deixar a minha mulher passar por isso, por esse constrangimento. Se vocês não gostam dela, eu gosto. Eu a amo, então, ela não vai ficar passando, né? Eu passei alguns natais lá que, meu Deus do céu, eu passei vergonha. Foram natais horríveis lá. Eles realmente faziam de tudo pra me humilhar, sabe? Era horrível. E aí meu sogro confrontou o meu marido, meu sogro pastor, né, confrontou o meu marido. E meu marido falou, olha, pai, você tá do lado da sua mulher, não tá? Eu também tô do lado da minha. Então é isso, você sabe a mulher que você tem, não sabe? E aí, assim, minha sogra sempre foi muito richosa. Minha sogra tem fama de briguenta e de richosa, né? E as minhas cunhadas acabaram reproduzindo tudo. Meu sogro não manda nada lá. Então, assim, meu marido resolveu a situação. Você tá do lado da sua esposa, não tá? Eu tô do lado da minha, entendeu? Eu sei os motivos. Eu sei. Eu não gostaria que a minha esposa passasse a vida inteira o que ela tá passando. Essas humilhações, essas brincadeiras, esses comentários desnecessários. Meu marido foi homem, nossa, foi homem demais, assim, né? E aquilo me consumiu muito, aquela culpa me consumiu, porque era uma família de pastores que eu admirava. E aí, aquilo tudo foi destruindo, a sua palavra foi destruindo toda a idolatria. Eu fui vendo que eu, que essa culpa que eu sentia, era na verdade uma idolatria. Eu tinha uma idolatria naquela família. Eu achava que a aprovação do meu sogro era a aprovação de Deus, por ele ter me pastoreado muitos anos da minha vida. Então, isso tudo, a sua palavra foi desmanchando toda essa idolatria dentro de mim. Foi me recolocando o evangelho de Cristo, verdadeiramente, puro e simples. E a ajuda da terapia também foi me ajudando demais a resolver conflitos internos que eu tinha dentro de mim. Resolver problemas de baixa autoestima também. Porque eu tive que confessar alguns problemas, doeu bastante, terapia bastante. E resumindo a parada, meu marido, ele fala pra mim que eu fui... Ele é meio exagerado, mas ele fala que eu fui Jesus Cristo, né, na vida dele, porque eu libertei ele de uma família narcisista e manipuladora, que só fica bom quando a gente faz a vontade deles. E que ele falou que ele não viu o pai e a mãe respeitar nenhuma liderança, né, porque eles queriam ser sempre a liderança, e assim vai. Ou seja, ele é uma família doentio, né, e meu sogro acabou falecendo de câncer terminal. Infelizmente, ele faleceu, vem da família inteira, desunida, infelizmente. Mas assim, eu oro muito pela minha sogra, pelas minhas cunhadas, principalmente porque você ensina isso, né, a gente orar pelos nossos inimigos. E eu realmente sou muito feliz com meu marido, não somos próximos, não dá pra ter comunhão com eles, infelizmente. Mas eu quero dizer que toda aquela culpa que eu senti, aquela vontade de suicídio, eu fui liberta disso tudo graças a ouvir a tua palavra e a fazer a terapia. E que você viva muitos anos, muitos anos, pra ensinar esse evangelho livre, sem culpa, esse evangelho liberto, que é o evangelho de Cristo. Amém, querida. É uma família muito conhecida na denominação deles, e por isso o Marcelo recebeu o vídeo e achou por bem cobrir, botar esse dor pra que a pessoa não fosse identificada, embora ela própria tenha mandado o vídeo aberto pra nós. Mas o Marcelo Cunha avaliou que isso poderia trazer outras formas de constrangimento, e aí deixamos só o áudio dela, com a palavra dela, o que é uma coisa infelizmente corriqueira no meu trato pessoal, é encontrar pessoas vivendo exatamente o que ela acabou de descrever. E não é de hoje, só tá ficando cada vez pior. Cada vez pior. O ódio, em nome de Deus, tá se esparramando pela terra. E na década passada e nas duas décadas anteriores, o grande representante religioso desse ódio em nome de Deus era o islamismo radical. Agora, não sei se vocês notaram, mas o islamismo radical tá ficando até silencioso quando comparado a tanto ódio em nome do Deus cristão. Tanto ódio em nome de Jesus, em nome da Igreja de Cristo, tanto antagonismo, tanta tentativa de endiabrar Jesus em favor do capricho perverso de uma quantidade enorme de pessoas que carregam o nome dele na boca. Mas cujas práticas são desse ódio que o Evangelho de João diz que em havendo Deus não está ali, não importa qual seja o apelido desse lugar, nem o que essas pessoas digam que representam, Deus não está neles. E eles não estão em Deus, não é nenhum juízo, é um critério. Aquele que ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. Quem ama não trata o próximo assim. Só trata o próximo assim quem não ama. Portanto, quem não conhece é Deus. Porque Deus é amor. Entra a Deus.